Música Fala pessoal, tudo certo? Nasso, André aqui de novo com vocês Dessa vez Pra jogar esse jogo aqui Super aguardado, né? Call of Duty Advanced Warfare E vamos começar então A jogar esse jogo aqui que saiu Agora No dia 4 de novembro De 2014 Vamos jogar junto aqui Vamos ver o que é que espera Esse jogo, vamos ajustar o brilho Colocar um pouco mais visível aqui Vamos ajustar A tela, as margens Da tela aqui Beleza Campanha Vamos ver a campanha Como é que está a campanha Se tem uma coisa de diferente Pra gente ver Um novo jogo O jogo está totalmente em português brasileiro O que é muito legal Vamos ver como é que está Esse jogo Normal, é claro E vamos lá ver Como é que está o Call of Duty Chegamos a este mundo Com os olhos fechados E a maioria escolhe viver Com os olhos assim Seguimos cegamente Quem quer que nos lidere Entregando-nos a tudo Que ofereça um senso de propósito Para mim Foram os marines Tinha me alistado há seis meses Com o meu melhor amigo Will Estávamos do outro lado do mundo Sendo enviados para a Coreia do Sul Éramos irmãos de guerra Não importa o quão ruim fosse Sempre pude contar com ele Me mantendo na linha Alegre-se, Mitchell Não pode ser tão ruim Acho que a ficha está começando a cair Foi para isso que nós alistamos O velho era um marine Então eu não tive muita escolha nisso Sério Eu também me alistei por causa do velho Para me afastar dele, na verdade Não tem como ficar mais longe do que isto Está bem Está bem Ouçam Temos ordens de invadir na zona de pouso Epsilon Direto e com tudo Como nós os ensinamos Todo mundo sabe o que está acontecendo Todo mundo sabe para onde vamos Todos prontos Vamos nessa Mitchell Irons Adiante Acaba com isso Um pouco de sincronizada aqui A Coreia do Norte estava invadindo o Seul Eles tinham que recuar Não era só uma missão Era uma iniciação A dublagem um pouco de sincronizada Mas o gráfico está legal aqui Pelo menos no Playstation 3 Aqui vamos começar então A iniciação Tipo de eixo assalto Todas as unidades aqui é Space Começando a soltar em um minuto Bedzer 01 Que espera Todas as cápsulas próprias Copiado Soltando no quadrante 3159 Repito 3159 Checado e verificado Todo mundo se segurem Lá vamos nós Como no treinamento 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 7 7 8 9 10 10 11 Quadrado e quadrado Agora Estou tocando Agora Estou tocando Estabelecendo o ponto de entrega Merda Segure em cima Segure em cima Eita o negócio foi feio Ainda está inteiro? Acho que estou L1 ou R1 para assaltar o Arneis? L1 R3 para abrir escotilha R3 para abrir escotilha R3 para abrir escotilha Eles estão indo para a sua posição. Cuidado com equipes de incêndio em sua área. Entendido. Fiquem de olhos abertos. Cuidado! Eita, o negócio tá feio pra cá. Ok. Precisamos botar os pés no solo e contactar a equipe Demo 1. Sim, senhor. Vamos lá. Começar a seguir aqui. Contato! Contato! Bora, Cormac. Temos uma queda deste lado. Tem um ponto claro bem ali. Vamos ter que descer. Todos preparem os propulsores. Lembrem-se. Controlem a sua queda com pequenas rajadas. Apertar pro lado aqui. Ativar o poso. Segurar a quadrada enquanto cai. Tudo bem? O posto de comando deve estar adiante. Bacana! Negócio tá feio aqui. Olha a cidade. Toda destruída. Negócio aqui tá futurista mesmo. Pelotão média. Tá do centésima, vigésima, sétima. Oferecendo assistência para a equipe Demo 1. Eles já partiram. Achei que vocês tivessem explodido. Qual é a posição deles? Dois quilômetros noroeste. No setor 775. Certo. Estamos indo. Bora lá então. O que é que é isso? Inimigos à frente. Segura pra pegar. Pra se proteger desses bichos aqui. Eu vou. Por lá. Cadê eles? Tem mais de tempo para o BAM carregar. Acerta os bonts. BAM em 50%. BAM carregado. Dispare. Valeu pela ajuda, Kili Petra. Bom trabalho, Soltão. Legal esse pen aqui. Olha. Toque duas vezes para saltar um poço. Beleza. Ó. Gostei. Precisamos passar pelo hotel. L3. Aperta é mover para o lado. Ah. Vai. E aí. Inimigo perto da incultura. Alvo morto. Granada. Alvo morto. Alvo morto. Olha pra onde atira. Desculpa Opa tem um cara lá em cima Fi Desculpa denovo Ai tão tirando de mim Segura o quadrado para sobrevoar o vão. É você, Mitchell. Bacana. atravessar esse buraco para chegar ao Distrito Comercial. Equipe Demun, aqui é Badge 01. Estamos aí, câmbio. Ouvimos você, Badge Ergênero. Estamos nos aproximando do lançador Demun, mandando coordenadas agora. Copiado. Estamos na escuta. Estamos indo a pé. Estimativa 15 minutos. Copiado. Estamos fortalecendo a nossa posição. Câmbio. Certo. Vamos nos apressar, Badge. Opa, mais inimigos. Opa, mas inimigos. Opa, mas inimigos. Opa, mas inimigos. Opa. Pelo Vagão do Metrô! Estão soltando fumaça! Lance uma granada de ameaça! Veja no escuro! Os desgraçados mataram todos! Concentre-se! Não podemos fazer nada por eles agora! Caramba, cê de gente no chão aqui! Mitchell! Precisamos abrir aquele portão! Eita, o que é isso? Cuidado com o fogo, Azul! Identifiquem-se! Força de Rescate CMP Atlas! Estamos transportando o VIP! Como está o clima no sul? É uma bagunça! Mais fácil pegar do túnel leste! Copiado! Boa sorte! Vamos indo! Comigo! Não eram aliados, né? Essa não é empresa do seu pai? É! Eles têm melhor equipamento! E pagamento! Por que nunca entrou? Queria servir o meu país! Não o meu país! Não o meu pai! Cortem o papo! Movimento adiante! Patrulha! Elimine-os! Vamos sim eliminar! É pra já! Vamos! 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 Mechel! Eu te dou cobertura! Bom dia! Vamos! 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 Arrena! Arrena! Oi, irmão! Veja a fronteira de galerão! Tua batalha! Mantar em um paninho! Tua batalha! Tua batalha, amiguo! Tua batalha! Calala! Calala! Apo, morto! Contato! Contato! Quais estão, senhoras? Band, onde diabos estão? Estamos sendo destruídos. Precisamos de assistência. Equipe Demun, responda! Temos que correr! Dá pra vir pro cima, bacana. Precisamos ver a equipe Demun. Mitchell, venha cá. Lá está o lançador Havik. A equipe Demun deve estar por perto. Ali! Merda! Estão mortos. Certo, certo. Veja os explosivos deles. Ainda podemos fazer isso. Senhor, não somos uma equipe de demolição. Não. Não somos. Mas se esperarmos por outra equipe de demolição, o lançador vai ser removido. Eu pego as cargas, senhor. Só me dê cobertura. Tem certeza, Will? Sim. Eu consigo. Certo. Mitchell, você vai com o Irons. Destrua aquela Vance. Nós daremos cobertura. Vamos nessa! O Will é meu amigo, né? O patriota. Dá cobertura pra ele. Ai, caramba. Ai, caramba. Não acima. Não acima. Não acima. Ai, caramba. Essa! Contato, mais de 8 horas. Cargas cronometradas, pegue-as! Will, o lançador é altamente blindado. Vai precisar achar um painel de acesso para armar as cargas dentro dele. Entendido, senhor. Mitchell, comigo! Não vamos deixar que a morte desses caras seja em vão! Dois, três, rodando de alto. Toma-te! Estamos sendo atacados, mudando de posição. Colante, o lançador está nos destruindo. A equipe debo morreu. Estamos tentando completar a missão, nós mesmos. Contato, mais de 9 horas. Vamos lá, vamos detonar esse negócio aí. Vamos sair! Ei! Eita pau! Droga! Acho que quebrei o braço! Dói pra caralho! Ei, rapaz! Merda! Não se preocupe com o cronômetro! Mais uma! Puxa! Estamos subindo! Precisa correr agora! Mitchell! Estamos sem tempo! Salte! Agora! Certo! Te vejo do outro lado! Eita caramba! O Will já foi! Hummm! 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 do elo será pela tua cara parece que não meu braço ficou lá e aí pessoal a gente chegou ao fim né dessa troféu colegas de seul a gente chegou ao final aqui dessa primeira parte da campanha e a gente deu 15 tiros na cabeça não 12 tiros na cabeça foi bom e a gente que tem melhorias para fazer eu acho quadrado vamos lá ganhe pontos de melhoria durante missões ao completar quatro desafios baixas baixas com tiros na cabeça baixas com granada inteligência gaste seus pontos de melhoria entre as missões e melhora o seu exo ok a gente pode fazer umas melhorias aqui no nosso nossa armadura creio nosso exo recuo reduza o coice da arma e aumente velocidade da recarga e aumente a capacidade do exo aumente o tempo de corrida 50 por cento aumente capacidade de granada letal e a resistência aqui só esses seis que a gente pode mexer eu acho que por enquanto vamos de recuo né reduzir o coice da arma em dez por cento tem certeza sim beleza a gente só tinha um ponto mesmo então é isso aí mais um troféu conquistado e pessoal a gente vai ficar por aqui completamos então essa primeira missão atenção e obrigado por ter assistido esse vídeo se você gostou deixe o seu like nosso vídeo joinha claro também comente compartilhe as suas redes sociais e também se inscreva no canal ok então a gente se vê no próximo vídeo um forte abraço valeu tchau 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 e tchau 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 Obrigado.